Música Hoje na Assembleia Legislativa acontece o maior evento do ano da OAB do Rio Grande do Sul, a Sessão Magna, em homenagem ao Dia do Advogado. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Cláudio Lamar, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, grande afintreão da noite. É verdade, é um momento para todos nós carregado de muito simbolismo, porque é a data que nós comemoramos o Dia do Advogado, mas acima de tudo é a data que a Ordem homenageia pessoas, advogados, profissionais, profissionais com mais de 30 anos de exercício da advocacia, de exercício ético, de exercício profícuo da advocacia. É o momento que nós entregamos a comenda, a comenda Oswaldo Vergara, que entregamos o título e a comenda de advogado emérito. É o momento da festa da advocacia que nós podemos conjugar também, neste momento, neste dia, com a entrega de credenciais, de carteiras para novos advogados que estão chegando na OAB. Portanto, é um dia de comemoração, é um dia que todos nós, dirigentes da Ordem, estamos certamente trazendo o nosso abraço, as nossas congratulações aos advogados, mas acima de tudo, reforçando e reafirmando o que significa a advocacia para a cidadania brasileira. Um mês inteiro de comemorações, né? Eventos para os advogados. É fato. Nós, há já três anos, transformamos aquilo que anteriormente nós tínhamos como a semana do advogado, hoje nós temos o mês do advogado, exatamente pela grande demanda que temos das nossas 105 subseções, das comissões da Ordem, dos conselheiros. Inúmeros eventos nós tivemos e estamos tendo, neste mês do advogado, em comemoração ao dia do advogado, em comemoração à nossa data e que, portanto, nos traz, certamente, muita alegria e muito orgulho. E a entrega do título de advogado emérito, como é que vocês escolhem o advogado? O advogado emérito, deste ano, é um ex-presidente da UAB, pessoa que prestou relevantes serviços à advocacia e este, certamente, é o ponto máximo da escolha, é o critério maior que nós temos para escolher o advogado emérito. Trata-se de Fernando Krig da Fonseca e pessoa que deixou e ainda traz para todos nós na UAB inúmeros ensinamentos, um trabalho de uturno em proveito da classe e, acima de tudo, em proveito da instituição Ordem dos Advogados. O que, certamente, me orgulha mais ainda de poder entregar ao Fernando Fonseca, hoje, este título de advogado emérito do ano de 2010. Como é que está a sua gestão, presidente? Muito feliz, muito feliz, absolutamente gratificado, em que pese inúmeras dificuldades que ainda temos na ordem, no campo econômico, financeiro, por conta de uma dívida histórica que a UAB herdou, que esta administração herdou, mas que nós estamos equacionando e, cada vez mais, trabalhando na profissionalização de uma gestão, na profissionalização da Ordem dos Advogados como também uma empresa, ou seja, a ordem sendo gerida no contexto do que se tem como melhor, do que se tem como mais moderno, hoje, no gerenciamento empresarial. Isto é importante para instituições como a nossa também, porque isto a fortalece e traz, certamente, para todos nós uma ideia maior de controle, uma ideia maior de atividade conjunta. Excelente, eu te cumprimento. Muito obrigado, obrigado pela presença de vocês. Sessão Magna, em homenagem ao Dia do Advogado, hoje na Assembleia Legislativa. Eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutor Arnaldo Guimarães. Imagino que esteja contente hoje por esse evento especial aqui na Assembleia. Boa noite. Sim, sempre o Dia do Advogado é especial para nós, para a nossa categoria. E hoje é um dia que a gente aproveita para, efetivamente, homenajar esses advogados com 40, 50 anos de advocacia. Hoje é um dia especial para nós. E os novos advogados também entregam as cartas. Os novos advogados, sim. Começa, nós faremos a entrega, talvez, de dezenas de carteiras novas hoje. E, ao mesmo tempo, faremos a homenagem, entregaremos a medalha ao Oswaldo Vergara. E também vários advogados recebem o jubilamento hoje, pelo tempo e idade de função como advogado. Mas essas comemorações não acontecem só hoje, é ao longo do mês inteiro, né? Vocês fazem comemorações ao dia do advogado. É, na verdade, dia 11 de agosto que é o Dia do Advogado, né? Mas, ao longo desses últimos, eu acho que quase que essa última década, são tantas festividades no Dia do Advogado, que começamos a fazer a Semana do Advogado. E hoje já temos o mês do advogado, porque o Estado todo está fazendo, é baile do Dia do Advogado, é entrega de comendas. Então, já está o mês de agosto como sendo um mês de homenagem aos advogados. Como é que está a Caixa de Assistência dos Advogados Trabalhos nesse ano? Pois olha, ela aproveita também para fazer um engajamento nesse mês. Nós estamos com inúmeras campanhas de saúde, que nós, como você sabe bem, a Caixa, ela vive para a saúde e o bem-estar do advogado e da previdência do advogado. Então, nós estamos com várias campanhas na rua, né? Esse mês é o mês que nós percorremos o Estado inteiro, em várias subseções, levando o nosso trabalho de equipe de saúde, né? E aqui em Porto Alegre também, diariamente, nós estamos com palestras sobre saúde, para os advogados, para as advogadas. Estamos no mês de festas mesmo também. Um ótimo espaço dentro da UAB do Rio Grande do Sul. Exatamente. O prédio da Ordem, até o quinto andar, é da Caixa. Então, nós estamos estabelecidos aqui com todo o centro médico, centro odontológico, centro de fisioterapia, centro de psicoterapia, farmácia, livraria. Nós temos, aqui em Porto Alegre, as nossas instalações todas se concentram na Washington Luiz, ali no prédio. Cumprimentos pelo trabalho, doutor Arnaldo. Um bom evento para o senhor hoje, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, galera.